A melhor oferta em semi-novos é Dirijacar e ponto final. É isso mesmo, venha para Dirijacar na rua Tuiuti. Me chame no WhatsApp que vamos fazer a melhor oferta para você. Muito bem, confere então comigo a primeira. Aqui na Dirijacar tem este Peugeot 307, este é 1.6, é um completão 2011 com teto solar por apenas R$ 23.900. Só R$ 23.900, gostou? Manda uma mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, entre em contato agora com a equipe de vendas da Dirijacar. Mais uma super oferta, Citroën C3, este é um tendência. 1.5, ele é completão 2013 por R$ 28.900, apenas R$ 28.900. Agora, olha só, este é um Dysonata, é um 2.4 com câmbio automático mais teto solar, 2012 é o ano por R$ 49.900. Apenas R$ 49.900, gostou? Manda uma mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, entre em contato agora com a equipe de vendas da Dirijacar, que envia para você o veículo para qualquer parte do estado catarinense. Mais uma super oferta, Peugeot 208, este é um 1.6, é um câmbio automático 2014 com teto panorâmico por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. Agora, olha só, este Nisantida é um SL 1.8, este é um 2012 com teto solar, bancos em couro por R$ 26.900. Apenas R$ 26.900. É a Dirijacar com as melhores ofertas em seminovos para você. Agora, para fechar as ofertas da Dirijacar, nós preparamos para você esta Paraty. É um veículo legalizado baixo, R$ 26.000 é o ano, com rodas R$ 17.000 por R$ 22.900. Apenas R$ 22.900 e além destas, tem muitas outras ofertas aqui na loja Fernando. Sem dúvida, Fábio, estamos com as melhores ofertas para você. Vem para a Dirijacar, me chama no WhatsApp que vão fazer a melhor negociação. E ainda sai com o seu tanque cheio. Muito bem, vem para a Dirijacar. Caso você perdeu alguma das ofertas, acesse a nossa página no Facebook. É o programa Carro Bendez. Afinal de contas, Carro Bendez tem as melhores lojas e ofertas incríveis. Esperando por você!